Eu vou aproveitar esse mesmo momento de falar de vendedores, de ágio, de preços cabrocaricamente absurdos, das loucuras loucas do mercado brasileiro e das insanidades que as concessionárias estão praticando para lançar um outro áudio de um outro inscrito meu, este de Belo Horizonte, região sudeste, com uma dúvida sobre agora a asa de frango, CB300F sendo vendida em Belo Horizonte, presta atenção. Olá tio Chico, tudo bem? Deixa eu te falar meu amigo, eu acabei de chegar agora da concessionária lá de Belo Horizonte da Honda, da Minas Motos, na Avenida Contorno, e fui lá para comprar a CB300. Cheguei lá e a mulher me falou que está R$21,500. Falei, ótimo, eu vou ficar com uma. Quanto tempo de espera? Ela falou, quatro meses, tem que esperar. Falei, bom, é muito tempo, mas vamos fazer o seguinte, eu vou deixar ela paga, vou pagar ela aqui à vista, e assim que chegar você me avisa, tá bom? Ela falou assim, eu até faço com você, mas você pode deixar ela paga, mas assim que ela chegar, ela vai vir com outro preço, aí você vai ter que pagar a diferença para poder tirar ela. Eu falei, não, mas você está me vendendo aqui uma moto hoje, por R$21,500. Eu vou pagar ela hoje, pelo preço que você está pedindo, e vou aguardar ela chegar. Por que eu tenho que esperar quatro meses e quando ela chegar eu tenho que pagar a diferença do preço, como se eu estivesse comprando daqui quatro meses, se eu estou pagando ela hoje? Ela falou, mas é regra da concessionária, eu não posso fazer nada, que não sei o que e tal. Eu falei, então eu faço o seguinte, deixa quieto, eu vou sondar o mercado e vou ver o que eu faço. E vim embora. Aí liguei na Yamaha, a Phaser está R$24,390 emplacada. A FZ-25, né? E aí eu estou pensando em ficar com a FZ-25, por R$23,990 emplacada. E é pronta entrega. Eu pego a moto em dois dias, 48 horas depois. O que você acha, meu amigo? O que eu faço, Chico? Eu estou na dúvida, porque a Honda parece que está brincando com a gente. Ela não está vendendo moto de R$21,500, igual ela me falou o preço. Ela está vendendo a moto por R$25, R$26,00 daqui a quatro meses, quando ela chegar. Que vai ser esse preço, com certeza. Então eu acho que a Honda está enganando o consumidor. Eu pedi ela para fazer um contrato lá, que eu estou pagando R$21,500, que eu vou receber a moto por esse preço. Ela não quis fazer. Então eu acho que isso ela está burlando o sistema. Ela está fingindo que o preço é R$21,500 para você ir lá. Ou eu vou pagar R$21,500. Não vai, não. Quando ela chegar, você vai pagar R$24,00, R$25,00, talvez R$26,00. E eu estou pensando em pegar a FZ-25. O que você acha, meu amigo? Dá a sua opinião para mim, por favor. Um abraço, viu? Esse inscrito é o Marcelo, que eu mando meu beijo, meu carinho e meu respeito é o Marcelo de Minas Gerais, Belo Horizonte, que ele já conversava comigo. E o que eu conheço do Marcelo é um cara muito esclarecido. E ele fez muito bem em questionar, não se submeter e buscar concorrência. E aí vem o primeiro recado, a Ronda do Brasil. Vocês viram? Vocês viram a Ronda do Brasil? Eu estou aqui desde o dia 9 de janeiro, parabenizando vocês pelo lançamento da CB300F, pelo preço que vocês baixaram. Só que também desde o dia 9 de janeiro, eu tenho criticado a sua rede de concessionários. Não todos, mas os concessionários pilantras que têm praticado preços abusivos. Sem nenhum motivo. Mas vocês precisam, de alguma forma, controlar os seus concessionários rebeldes. Os concessionários que insistem em praticar preços abusivos com ágio absurdo. E sabe o que isso vai gerar para vocês, Ronda do Brasil? Perda. Vocês vão perder venda. Se depender de mim, eu vou fazer com que cada inscrito meu vá para a concorrência. Busque até o picolé de chuchu que tem um produto inferior ao de vocês, que é a FZ25. Que não foi esse caso, que eu vou explicar já já. Mas muitas pessoas que vão ter a oportunidade de pegar um FZ25 a pronta entrega, num preço com emplacamento inferior à CB300F, eles vão comprar. Porque a Yamaha, ela está de olho. Ela pode, e tem um produto inferior, mas ela pode entregar o produto a pronta entrega, num preço inferior, sem o ágio que vocês estão aplicando. Então, a Ronda do Brasil, vocês, vocês precisam chamar a atenção dos seus concessionários de alguma forma e controlá-los. Eu sei que vocês não podem impor o valor, mas vocês precisam conseguir mecanismos, que eu sei que vocês têm mecanismos para controlá-los, porque vocês vão perder a venda. Vocês podem não perder a venda a curto prazo, mas a longo prazo vocês irão perder vendas. Porque hoje, o vendedor de alguns concessionários, ele leilou a posição na fila, porque vocês não estão conseguindo entregar a CB300F. Alguns concessionários prometem 90 dias, 120 dias para entregar a moto. 120 dias, 4 meses para receber uma moto. E ainda assim, como agora o Marcelo falou, 120 dias. Tendo a possibilidade de aumento de preço, por quê? O dólar está estável. O dólar oscilou para baixo, inclusive, essa semana. O aço está mais barato. O frete voltou aí abaixo dos 2 mil dólares. O frete marítimo, que não é o caso das motos que vocês fabricam aqui. Mas mesmo que vocês argumentem com os insumos, está tudo muito controlado. Por quê? Qual o motivo? Por que o concessionário vai aumentar a não ser porque eles querem? Porque eles acham que devem abusar do consumidor. Está aí, pessoal, a atualização desse vídeo, que foi gravado no dia 30 de março de 2023. Hoje, dia 3 de abril. E quero trazer essa informação para vocês. Aumentou. O CB300F teve aumento de praticamente 2 mil reais. Desde quando foi lançado no dia 9 de janeiro de 2023. Está aí. 21.990. Praticamente 2 mil reais de aumento. Graças a você aí que pagou o ágio. Você é trouxa. Que aceitou pagar o ágio. Está vendo? A montadora viu que dá para aumentar mais. Aí, ó. Esse é o resultado para quem topa pagar o ágio. Então, parabéns aí aos envolvidos. Está aí atualizado o preço público sugerido. Preço de Cinderelo. 21.990. Segue o vídeo. Então, vocês, Ronda do Brasil, para vocês demonstrarem o respeito ao consumidor. E respeito é muito importante no mercado. Mesmo que aqui, nesse mercado, a maioria dos consumidores sejam comedores de capim. Mas aqui tem gente também que está acordada, está atenta. Sabe que o dinheiro custa. É caro. Então, vocês precisam controlar os seus concessionários rebeldes. Tem muito concessionário bom que está praticando o preço bom. Que está fazendo boa prática de mercado. Que está vendendo bem para caramba. Que está fazendo um bom negócio. E que está fazendo valer cada moto que é recebida. Cada moto que vocês colocam à venda nesses concessionários. Eu digo isso porque tem concessionário até aqui no Nordeste. Que está vendendo um preço de Sudeste, praticamente. E eu bato palma. Mas tem muito concessionário. Não importa se é do Nordeste ou do Norte. E até mesmo de Belo Horizonte, no Sudeste. Fazendo terrorismo. Fazendo abuso de preço. Dizendo para o cliente que quer pagar à vista. Que pode aumentar o preço quando chegar daqui a quatro meses. Por quê? Se não há perspectiva de aumento. Se o dólar está estacionado, está controlado. Vocês planejam um produto desse com seis meses. Vocês fazem o cálculo do preço público sugerido com seis meses à frente. Então, controlem seus concessionários. Usem métodos que vocês sabem que vocês têm. Para controlar esse tipo de prática abusiva. E que vai prejudicar vocês, montadora, a longo prazo. E aos consumidores. Você que está me assistindo, consumidor, está afim de comprar uma CB300F. Eu vou dar duas opções. Três. Que eu dei para o Marcelo. Primeira opção. Compre. Compre lá nesse concessionário e pague para ver. Paga para ver se eles vão aumentar o preço. Se eles aumentarem o preço de forma abusiva. Vocês entram com uma ação. Entra com um processo. Paga para ver. Se eles tentarem aumentar o preço, você vai e faz uma queixa no PROCON. Faz a queixa no reclameaqui.com.br. Faça a queixa no consumidor.gov.br. E entre com uma ação no juizado especial. Que era o antigo juizado de pequenas causas. Faça todo esse procedimento. E faça uma queixa ao PROCON também. Entre com um processo contra o concessionário. Com esse abuso. E verifique se você vai assinar qualquer tipo de termo. E se lá tiver esse preço, está sujeito a alteração no recebimento da moto. Não assine. Não assine. Outra coisa que você pode fazer. Você pode buscar um concorrente de outra cidade. E se ele não quiser te vender. Porque você não é da cidade. Acione o PROCON. Acione o reclameaqui. Acione o consumidor.gov.br. Entre com o processo no juizado especial. Aí foi uma pergunta do Marcelo. Pô tio Chico. Mas eu vou gastar dinheiro com o advogado? No juizado especial você não vai gastar dinheiro com o advogado. Então pode ir no juizado especial. Mas façam valer o direito de vocês. E por último. Compre no concorrente. Infelizmente. A moto é inferior. A FZ25 é inferior. É inferior. Eu preferia com esse mesmo valor pagar uma CV300F. Que é melhor. Ela está mais completa. Ela está bem melhor do que a FZ25. Mas o abuso é tanto. Que a FZ25 não é uma moto ruim. É inferior. Mas não é ruim. Então compra no concorrente. Faz com que faça valer seu dinheiro. Faça valer o respeito que você merece como consumidor. Então compra no concorrente. E é isso. Ronda do Brasil. Vocês vão perder o mercado a longo prazo. Se vocês não educarem a sua rede de concessionários. Vocês precisam controlar a rede de concessionários de vocês. E se depender de mim. Eu vou estar aqui sempre denunciando os concessionários. Pilantras. Os concessionários que não fazem boas práticas de mercado. Estampouro. Estampouro. Legenda Adriana Zanotto